Oi, pessoal! Bem-vindo ao canal Curitiba Lugares para a Família. Aqui é a Bruna Medeiros. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta. Será que vale a pena ainda mudar para Curitiba agora em 2023? Então é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar a nossa experiência pessoal aqui, se a gente está gostando de morar em Curitiba, como é que foi esse ano, a gente já completou o ano morando aqui, como é que foi essa experiência, tá? E também vou falar algumas informações sobre a cidade, dados, estatísticas, para que vocês possam também avaliar se é uma boa cidade para você mudar com a sua família. Primeiramente, a gente já tem um vídeo aqui no canal, falando um ano em Curitiba, contando um pouco da nossa experiência, o que a gente achou desse ano. E resumindo aqui, nós gostamos muito, estamos gostando de morar aqui. Claro que foi um ano de desafios, porque é uma mudança muito grande, mas mesmo assim o saldo foi positivo, com todas as dificuldades, que nem foi pela cidade, mas realmente coisas da vida mesmo, né? Nós viemos com essa consciência de que a gente ia recomeçar. Então a gente veio para um lugar menor, estamos morando em uma kitnet, eu e o marido, meu filho, e agora eu estou grávida aqui do bebezinho, a Julinha, que vai nascer, uma menina. Então a gente ainda está nessa kitnet, um lugar pequeno, mas com a consciência de que as coisas vão melhorar, que a gente está trabalhando para isso, né? Mas assim, o início realmente foi difícil, a gente veio um clima muito diferente, né? A gente veio da região quente, o Rio de Janeiro, chega aqui mais frio, então essa adaptação demorou um pouco para a gente se adaptar, né? Esse clima mais frio, mais úmido, mas hoje a gente já está bem adaptado, às vezes a gente nem sente tanto frio assim, como a gente sentia assim que chegou aqui em Curitiba. Então, dizendo isso, a nossa experiência aqui está sendo muito boa. Por quê? Por mais que tenham desafios, né? Questões financeiras, climáticas, tudo. O Fábio conseguiu emprego assim que chegou aqui, graças a Deus. Estamos prosperando, né? Ele está trabalhando. E assim a gente está com a noção de que a gente pode melhorar. Então tem oportunidades aqui para melhorar. Que também ajudou para ficar em saldo positivo, é a qualidade de vida aqui da cidade. Então, por mais que seja uma cidade grande, ela tem muitas oportunidades para que você saia daquela agitação da cidade para respirar um pouco. Então, por mais que a gente tenha a vida mais corrida, trabalho, casa, fazendo as coisas, eu fico mais em casa, trabalho em casa. O Fábio sai para trabalhar, pega trânsito, mas não é aquele trânsito intenso do Rio de Janeiro, da capital. Apesar de a gente ter mudado também para o interior ali, uma cidade pequena, né? Também vivemos essa experiência, uma cidade pequena. Só que aqui tem a vantagem de ser uma cidade grande, com todas as oportunidades de emprego em várias regiões aqui, de cidade grande, mas com uma qualidade de vida melhor. O trânsito flui melhor, o transporte público é bem organizado. Cada bairro tem um parquinho, uma praça, um bosque. Aqui nós temos um bosque aqui próximo, tem praças. Então, dá para ter esse equilíbrio entre a correria de trabalho, de trânsito e também respirar um pouco, levar os filhos para o parquinho, para olhar a natureza e para a gente também, que faz muito bem. Então, a gente gosta muito da cidade por esse motivo. Agora eu vou falar aqui alguns dados, assim, de estatística mesmo, né? De dados sobre a cidade, que faz dela ser tão procurada por muitas pessoas, né? Considerada uma das melhores cidades para morar no Brasil. Então, eu vou falar aqui de dados de pesquisas mesmo, de órgãos públicos, para que você saiba, né? Onde você está, para onde você está querendo ir. Se vale a pena mesmo mudar para Curitiba. Eu vou olhar minha colinha aqui e vou falar. Então, a Curitiba, ela é considerada uma das capitais brasileiras com melhores indicadores de qualidade de vida, tá? E isso já tem tempo e continua sendo uma das melhores para a qualidade de vida. E também a cidade está em constante desenvolvimento. Cada hora, agora mesmo, nessa época, eles estão construindo mais parques, né? No bairro, se eu não me engano, Campina de Siqueira, o prefeito já anunciou que está fazendo mais uma área verde ali. Então, está sempre em desenvolvimento e sempre buscando também incluir mais áreas verdes para a população poder ter esse descanso, tá? Tanto questões de área verde, lazer, mas também infraestrutura de transporte, rodovias, né? Eles estão fazendo obras em rodovias para que fique o trânsito, flua melhor. Então, está sempre em desenvolvimento a cidade. Então, em questões de qualidade de vida, a capital paranaense, ela possui o DHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, de 0,823, que é considerado muito alto, tá? Então, esse índice, ele leva em conta a educação, a longevidade e a renda da população, tá? Então, aqui, no quesito educação, longevidade, que é quanto tempo que as pessoas, até quanto tempo vivem e bem, né? Com saúde e a renda da população. Então, isso é a qualidade de vida que é considerada aqui para esse índice, tá? De acordo com a estimativa do IBGE para 2021, esse dado não está muito atualizado, né? Eu não achei dados atualizados, mas 2021 não tem tanto tempo assim, né? A cidade, ela foi classificada na primeira posição do ranking entre as capitais, né? Do Índice de Desafios da Gestão Municipal, tá? O IDGM de 2021, tá? No ranking geral, né, esse foi o ranking das capitais, ela ficou em primeiro lugar. No ranking geral, Curitiba obteve sétimo lugar. E esse ranking, ele considera os indicadores da área de saúde, da educação, segurança e saneamento básico das 100 maiores cidades brasileiras, com dados coletados em 2019, tá? Então, assim, baseado nesses dados mais recentes, você vê que Curitiba, ela tá, né, entre as melhores no desenvolvimento humano e de gestão municipal também. Então, aí isso já conta um ponto muito positivo, né? É uma cidade bem organizada, tem uma boa gestão e tá sempre se desenvolvendo. Outro quesito em que Curitiba é considerada uma das melhores é no quesito de infraestrutura urbana e logística. Então, mesmo sendo uma cidade grande, né, uma capital que tem seus problemas com transporte, né, também tem essa demora no trânsito um pouco, mas ela, mesmo assim, tá se desenvolvendo cada vez mais e ainda assim é considerada privilegiada nessa proporção aí de automóveis e transporte público, tá? Por habitante. Então, ela tem essa proporção muito boa entre transporte público e quantidade de ônibus por habitante, tá? Por outro lado, ela também tem opção para outros meios de transporte, como bicicletas, né, tendo vias pavimentadas, atendimento urbano de água e esgoto e arborização do município. Então, a cidade, ela tem 242.200 quilômetros de estrutura cicloviária, tá? Então, quem tem essa opção de ir para o trabalho de bicicleta, aqui tem as ciclovias. Isso ajuda muito na questão da mobilidade e é um ponto positivo aí para a infraestrutura da cidade. E, além disso, a prefeitura tem uma meta para aumentar essa estrutura para 408 quilômetros até 2025. Então, por isso, como eu disse, está sempre em desenvolvimento a infraestrutura da cidade. Áreas verdes, né, Curitiba é conhecida também por principais vantagens de ter muitas áreas verdes, como eu já disse aqui, né, qualquer bairrozinho pequeno tem um parquinho, tem uma pracinha com áreas verdes, fora os grandes bosques, grandes parques, que já são pontos turísticos, tá? Então, ela conta com 60 metros quadrados de área verde por habitante. É mais do que o recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é de 12 metros quadrados por habitante. Então, isso torna uma cidade, né, ecológica, que dá uma qualidade de vida também para as pessoas, tem esse ponto positivo. Então, como eu disse, tem muitos parques aqui conhecidos que já são considerados pontos turísticos, que são áreas bem extensas, onde as pessoas que moram próximo ali ou vindo de outros bairros podem levar a família, passear, passar um tempo naquela área verde, né, como o Parque Barigui, Parque Tanguá, Parque São Lourenço, Bosque Alemão, né? Então, alguns a gente tem até gravado aqui no canal, o Parque Barigui, por exemplo. Então, são lugares onde você pode sair daquela rotina, sair da agitação e passear com a sua família num lugar tranquilo, melhorando ainda a sua qualidade de vida. Na questão de sustentabilidade, ela já foi considerada a cidade mais sustentável da América Latina. Então, tem muitos projetos de sustentabilidade, como energia limpa, acessível, indústria, inovação, infraestrutura, consumo de produtos sustentáveis, né? Então, isso também traz para a cidade um conceito de uma cidade que está sempre evoluindo e pensando melhor, não só para si mesma, né, para a própria cidade, mas no bem do país e do mundo, né? Isso é bem legal. Ser e cultura também aqui é uma cidade muito conhecida pela cultura, né? Tanto a cultura que ela traz, cultura histórica, mas a questão de lazer, acesso a eventos culturais, né? Então, aqui tem muitos eventos ao longo do ano, como o Festival de Curitiba, né, que é um dos festivais de teatro mais prestigiados do país, Cina de Música de Curitiba, Litercultura, que é um evento de literatura, tem a Bienal de Curitiba, Bienal de Quadrinhos de Curitiba, então tem Curitiba Jazz Festival, e isso ajuda as pessoas a saírem da rotina e ter esse momento de lazer, né, e cultural. Então, para terminar o vídeo aqui, mais um quesito onde o ponto tem um ponto positivo para Curitiba é a questão de desenvolvimento econômico. Então, entre janeiro a maio de 2022, ela ficou entre as quatro capitais que mais geraram empregos no Brasil, né? Então, esses dados do Caged mostram que ela criou mais de 20.300 vagas no período, tá? Ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, fica aí, para quem quer sempre saber se tem oportunidade aqui, tem emprego em Curitiba, realmente ela é uma das cidades que mais gera emprego. Também está entre as capitais mais ricas do Brasil, sendo o quinto município do Brasil com maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Então, fica aí essas questões, esses dados, se você achar relevante para avaliar se é bom morar em Curitiba. É claro que é bom ver também a experiência de outras pessoas que já moram aqui, mas você sabendo, né, questões oficiais aqui, dados oficiais, também fica... você tem mais segurança para escolher. Mas, apesar de tudo, apesar de todos esses dados aqui com pontos positivos, faça o seu planejamento, tenha certeza que você quer vir para cá, porque, às vezes, a sua cidade pode ser boa também, você tem que avaliar comparando com a sua cidade, com a sua situação, né? Pode ser uma ótima... Aqui em Curitiba pode ser um ótimo lugar para morar, mas, às vezes, pode não ser para você. Então, a gente tem que avaliar também individualmente o que você espera de uma cidade, o que você quer vir morar para cá. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso também. O que você espera de Curitiba, o que você está buscando. Então, a partir daí, você veja esses dados, avalie, veja a experiência de outras pessoas, mas se planeje, faça um planejamento financeiro, para você não vir passar sufoco. Então, planeje aí o máximo que você puder, e tenha fé que tudo vai dar certo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe seu comentário aqui também. Você que é curitibano, que acompanha nossos vídeos, deixe aqui a sua opinião, o que você acha da cidade. Dá um incentivo aí para as pessoas que estão vindo, que isso ajuda bastante, tá bom? E se inscreva no canal, se você está chegando agora e ainda não é inscrito. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!